Ah, a gente vai gravar lá também. Onde a gente tá, mãe? Não, no peixe não, a gente vai lá no outro. Por aqui? Meninas, estamos no acorde taquera. A gente não passou por ali? Ah, sim. A gente vai gravar pra vocês. Olá, tá tudo fechado. Pergunta aí, então. Vamos lá pra lá. É, mas as plantas devem estar abertas. Tá fechado aqui, Jair. Aqui o aquário. Hoje é terça-feira. Tem algumas coisas fechadas. As casinhas estão todas fechadas. De plantas. Mas o galpão deve estar aberto. Não filma, né? Depois você filma pra lá, né, Vi? Ah, eu acho que tá aberto, né, mãe? Olha lá. Olha lá. As plantas lá, no final tá aberto. Olha os bob. Essa aqui que eu queria, ó. Olha, tá R$ 26,50. Que linda. Olha, é grandona. Mas eu vou comprar só depois. E terminar lá, né? Mas se não... Aqui tem vaso de vidro. Olha esses vasos, mãe. Que bonito. Não é caro, gente. Olha, R$ 16,00. Esse tá R$ 16,00. Esse tá R$ 27,50. Tem esse aqui, ó. Olha, R$ 12,50. Só que esse é mais um pouquinho mais grosso que esse. Esse aqui parece uma casca do vidro. Olha esse que legal. Parece... Mas é fininho também. Sim. É. Que lindo, né? A Maria é louca. A Maria. Olha essa, mãe. Nossa, esse aqui, né? Essa é quanto? Essa aqui é grinha. Essa, R$ 257. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, a Vitaplan com a quitos de suculenta. Eu acho que eu vou levar um desse. Pra misturar. Olha, gente. R$ 12,90. Aqui no... Olha, gente. O que chama no... Vegéter aqui do... O que chama Vegéter? Tá orquilina. É lá. Pra os 4 suculentos. R$ 12,90. A fibra de chips de coco. Olha a vermic... Não, a esterco de codorna. R$ 7,00. Olha o poxinho. O poxinho é bem levinho também. É bom levar. R$ 1,60, ó. O que é isso? Olha, R$ 1,60 o poxinho. O que é isso? É pra misturar, pra ficar levinho. Esse aqui também é bom, ó. Mas é melhor dar para o lado do arroz, né? Esse é R$ 2,25. Olha, gente. Olha isso que tem aqui. O que é que perguntar? É. Gente, olha que vaso grande. E é de cimento, né? A cara é o que porra de cabelo. Tem que ter... Fica... Derrubando o vaso. Olha esse. Hã? É. Olha esse, mãe. Que lindo. É só pra casona, né? Olha esse grandão. 98. Não tem mais no caro, não. Ah, esse é bonito, hein? 98 também. Olha, linda. Quanto raço. Jesus. Aqui, ó. Preciso vir comprar duas dessas. Mas vai precisar vir com um, né? Prazer da Carol, né? Ai, amor. Acho que ela não tá muito boa. Ai, cadê o... Ai, gente. Essa aqui é igual a minha. Eu achei que não tô achando o preço. Aqui, 40 reais. O mesmo preço que eu paguei lá na mulher, mãe. Vou comprar duas dessas aqui. Pra colocar lá, não. 4,50. Ai, eu tinha que colocar, mãe? Os vasinhos desse pendurando na parede, ó. Ai, que bonitinho. Quanto tá? 4,50. Ou esse aqui. Mas esse é muito grande. Não tem um intermediário entre um e outro, não? Esse daqui é 8 reais. Não tem um intermediário entre um e outro, não? Não. Esse é muito grande, né? Ah, mas também dá pra colocar um monte, né? De... O que é que tá aqui? Ah, em cima. Em cima tem, ó. É meia-lua? Não. É, meia-lua. Ai, que legal. Mas o da internet é mais barato. É mais barato, não. É mais... É mais bonito. É? É. E você compra 5, paga 30 reais. Ah, que bonitinho. É todo de cimento esse, gente. Ó, 32. Vai ter bastante tipo de vaso aqui, gente. Ó, 25. A tartaruga. Ó, a peruca não tem nenhum. Ó, a tartaruguna lá. O porquinho. Que da hora. Ó, olha isso. 35. Que bonita. Vamos ver se é bem diferente aqui. Ó. Ó. Que gostei. 16. A carriola. Nossa, Jesus. A mesma carriola eu vi lá no... No coisa do... De um real que eu comprei. Lembra aquele... Aquele cachepô de madeira que tem vídeo aí no canal? Então, eu paguei 15 reais. A carriola ali tá 40. E lá tava 15. Gente, olha como tá o pesqueiro. Tô cheio de frosinha. Ninguém tá vindo pescar, né? Ó lá. Olha que lindo que ficou. Ficou lindo. Olha. Que da hora. Aqui, ó. É o agapô das plantas, gente. A gente vai entrar ali pra comprar umas coisinhas. Eu vou filmando pra vocês. Ah, hoje eu acho que vai dar até pra ver as frutíferas. Ai, gente. A plantinha aqui. Mas essas não tem valor. Ah, tem 5 reais. Essas. Ó o peirinho. 15. Ai, que legal. Celose. A 2 reais. Ai, que plantinha bonitinha. Olha. Essa aqui parece um popãozinho. 2 reais também. Chama perpétua. Gazânia. 2 reais. Que legal. Ai, já tive desse aqui, gente. Uma época que eu... Que eu era louca das flores. Só que aí veio a chuva. Devastou tudo. Olha essa. Que linda. 75 reais. Essa daqui é a crota. O crota não é caro. Olha. Olha, mãe. Que linda essas, mãe. Olha. Essas crota. Mas é planta grande, né? Pra ficar... Pra ter que comprar as mudinhas, né? Aqui, gente. 2,50. Gerânio. Variegata. Olha que linda, mãe. Essa aqui. Você não viu umas peludinhas que tem ali? 2 reais. Ai, que lindo. Esse daí é Ixória. Ixória. Tá escrito ali. Ai, aqui o lambari, mãe. 2 reais, mãe. Mas o coitadinho tá sofrido. Ai, isso aqui até que não tá tão, ó. Lambari roxo. 2 reais é muito baratinho. Agora tem que... Olha lá a grima de Cristo, mãe. 4 reais aquela enorme. Essa aqui. Isso, então. E cresce logo, né? Linda. 2 reais. Nossa, que muito baratinho. Mas eu já não vou comprar nada de potas. Ali eu também não vou comprar, não. Vou comprar lá do outro lado. Olha a folhagem dele. Ah, linda. Eu já tive dessa. Olha que linda. 2 reais, mãe. Olha que graça. Mas é disso. Acho que é de meia sombra, né? Hã? Acho que é de meia sombra, né? Nossa, essa aqui tá bem bonita. Hã? Nossa, essa aqui tá bem bonita. Tá bem bonita. Tá linda. Acho que a de trás tá melhor. É muito delicada, né? É. Tem que deixar ela na meia sombra. Tem que deixar na meia sombra. Olha a meia sombra. Olha a meia sombra. Mais escura. Mais clara. Só não vou comprar nada, não. Que essas plantas aí eu tenho que deixar. Eu vou deixar onde? Eu não tenho onde deixar. Não tem nem sombra lá. Olha o tostão. Olha o tostão. Aquele lá que eu levei que dá um monte. Tudo 2 reais. Quando quiser tem que vir aqui comprar. Aqui, ó. Essa aqui. Ai, que linda, gente. Olha. 2 reais também. Ela vai levar essa? Essa aqui cai. Não sei. Deve cair. Eu quero uma que cai assim pra pendurar ela. Não sei. Tem que ver que espécie que é. Leva o lambari roxo. Lambari roxo. Olha aqui a minha. Eu tenho uma dessa, ó. Olha, gente. A era variegata. Que linda. 2 reais também. É substrato. Olha os vasos. Que lindo. Uma linda foto. Qual o valor disso? Ai, 153 pontos. Esse é de 53, mas você vai comprar na internet. Eu faço presente isso. Olha o Dendobrim. Ah, não é. É o Lírio. Ai, que lindo. Mãe, isso aqui é Bromélia? É Bromélia. Olha que lindo. 35 reais. Nossa, que barato, mãe. Que lindo. 35. Olha. Essa aqui é qual? Comigo ninguém pode? A Moema. Mãe, não é a planta do Abner? Não é só essa. Então. Ela não é comigo ninguém pode. Ela é a Moema. Não é arredondada a folha. Não. Não, não, não. Mas não é essa. Para o que é aqui? Ai, gente. Ai, a Vera Mini. Que bonitinha. Quatro reais. Essa? Essa aqui. Pequenininha. Isso daqui é toda aquela espelha. Aqui, olha o lambari roxo, não é? É, olha o lambari roxo. Esse tamanho é bonito. Quanto é esse? Quatro reais também? Cinco reais. Que lindo. Olha essa. Cristácea. Olha. Quatro reais. Quinze reais. Quinze reais. Olha essa. É Guzimania. Vinte e cinco reais. Crisântimo. Pode ficar. Olha lá. Quero ver aquelas lá, mãe. Vem. Olha lá. Quero ver aquelas. Olha lá. Essa é Hera também? Ai, olha essa Hera. Que linda. Ah, não. É Edera essa. Vinte e oito reais. Aquela ali é Edera, mãe. Mas é linda. Olha. Não é o dólar essa? Que bonitinha. Barba de Moisés. Isso aqui, fala que dá, mãe. Que nem... Não sei o quê. Quinze e quanto. Falou que isso daqui é uma praguinha. É. Olha a minha. Aqui é a milancia. Essa daqui é só. Pepe caperati. Pepe romia caperati. Ah, igual a minha. Só que a minha, ela é milancia. Porque ela tem umas listrinhas. Olha. Essa é linda. Olha. 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 Olha que linda. Olha essa. Essa daqui é a Silamã. Quinze reais. Aqui é muito barato as plantas. Aqui é muito barato as plantas. E já vem com o lago. Isso que é bom. Já vem com o lago. Olha que linda. Linda. Essa é qual, mãe? Mostra aí. Vira aqui. Ah, é peperomia metálica. Olha que linda. Essa aqui é a jiboia, mãe? Não sei. Não. É outro tipo de peperomia. É variegato? Não. Quinze e quanto somente. E o bloco já vem com o vaso. Esse que eu fiz como esse. Esse aqui já vem com o vaso. Esse aqui é o que tá fechado. Tem tudo a mudinha assim. Ah, mas assim. Quem quer já fica com o vaso. Eu achei. Mas a mudinha também. Comprou um vaso. Quanto a senhora pagou naquele vaso lá. Na loja de um real? Dois real, né? Trouxe. Dois real. Comprou a mudinha. Comprou uma barata. E dá isso que eu faço. Olha, brinco de princesa. Eu quero uma dessa. Quando eu tiver meu ateliê pronto lá. Brinco de princesa. Ela cai, né? É, dezoito reais. Você não leva uma dessa? Será que não tem mudinha? Dá uma. E o vinho também. Mas que tá fechado lá, né? Ah, lá nos pequeninhos, né? Aí é melhor, né? Ah, mas pra frente nós vem então. Ah, eu acho que essa aqui que é jiboia, né mãe? Mãe, o que você não compra uma jiboia? Essa é a cara. Ah não, essa é filodendro. Vinte reais essa filodendro. Ai mãe, olha essa que linda. Se ela não leva uma dessa, essa cai. Já vem com o vazinho, ó. Nossa, é trinta contas. Olha. Mas eu levaria, ó. Se eu tivesse. Ah, trinta contas é muito linda. Olha essa era. Vinte e oito era. É, dera. Eu fico dessa porque já vem tudo com os vasos. Olha essa, que linda. Olha que cheio essa aqui, mãe. Olha ali, ó. É. Vinte e oito. Vinte e quatro, mãe. Olha que linda. Mas não sei se essa cai. Será que cai? Essa é oito reais, mãe. Olha. E pô, este. Negócio daqui que aqui eles colocam todos os nomes das plantas, né? É. Porque lá no Garden a gente fica que nem louca. Gente, já chegamos do Garden. Agora tá chovendo aqui. A gente tá esperando a chuva passar pra poder plantar as plantinhas. E vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá, tá bom? Olha que gostoso. Tá bem. Puxou bem. Não sei se vai dar pra vocês verem a chuva. Acho que dá, né? Os pindos caindo. E a Mami comprou essa plantinha aqui que eu não sei o nome. Ela tá aparecendo. A Silver Star. Mas não sei se é não. Depois eu vou pesquisar no Google e falo pra vocês. E compramos uma mini flor de maio. Olha que bonito. Olha aí os botãozinhos. Aí a gente vai plantar. Aí eu trouxe umas plantinhas aqui de casa, né? Pra ela. Pra mãos. Aí a gente vai plantar. Aí tá aqui essa que eu trouxe. Eu trouxe o Sedum Rubrotictum. Trouxe aquelas ali que é a Fantôme. Trouxe um pouquinho de Sedum Bronze e esse Kiwi aqui. Mas esses a Fantôme, o Kiwi e o Sedum Bronze, ela já tem. Então, ela já tem o Sedum Bronze e o Kiwi e a Fantôme. Foi só o Sedum que ela não tinha. Ah não, o Sedum veio também. Mas como ela quer mais cheia os vazinhos. Ah, eu trouxe esse vazinho aqui também pra ela que eu fiz. Ah, vai ter vídeo aí no canal. Aí fiquem picadinhas. E trouxe esse vazinho aqui também de jarrinha. Esse daqui já tem no canal. Ensinando a fazer. Esse aqui. E compramos... Vou mostrar ali pra vocês. Então, a gente comprou vermiculita. Essa vermiculita aqui, pagamos 5 reais. Vem bastante, ó. Comprei uma mixaria lá no Garden Sacoma. Paguei 7 contos. E era bem pouquinho. Aí comprei esse Pinoxinha. Pinoxin. É especial pra orquídeas, avenca, samambai e a zentúria. Só que eu vou misturar na terra. Porque ele é bem, ó. Tem casquinha. Esse daqui acho que foi 3 reais, acho. E esse aqui também foi 3 reais. 3,80, 11. Ah não, esse foi 3 reais. Esse aqui foi, acho que... Ah, 3 reais também. Era um outro, tô confundindo. Tinha um outro lá que era pochim. Aí era 1,60, mas aí eu não trouxe. Então esse foi 3, esse foi 3 também. E também comprei esse forte frutas aqui, que é pra colocar lá na jovem de cadeira. E a calda bordalesa, que é pra passar lá nas todas as plantas, que dizem que é ótimo pra fogo, um monte de coisa isso aqui. E essa foi nossas comprinhas. E essa foi nossas comprinhas. Ah, e a... A bebê chorando. E esse aqui, ó. Esqueci de falar o preço. Essa daqui foi 5. E essa daqui foi 3. A gente comprou uma pra ver se vai pegar direitinho. Se pegar, depois a gente compra mais. Igual vocês viram lá no vídeo. Menina, tem muita plantinha mudinha de 2 reais. Fiquei besta. Besta, besta, besta. Então, agora a gente tá esperando a chuva parar. Pra gente poder plantar. E a gente vai misturar. E a bebê chorando. A gente vai misturar tudo na terra. E tirar umas terras que tá nas outras plantinhas. Aí a gente vai misturando pra vocês, tá? Hoje ou amanhã. Caso não dê, né? Pra fazer hoje, porque tá chovendo. Se parar, a gente faz. Se não, não. Tá? Aí vocês vão acompanhar.